Três mulheres invadiram uma loja localizada na avenida Presidente John Kennedy, no Lar Paraná, durante o final de semana e após trancar a proprietária em uma sala, roubaram calçados, dinheiro e outros objetos. A comerciante conseguiu escapar pelos fundos da loja e avisou a polícia. O esposo dela também chegou rápido e surpreendeu as ladras e tentou detê-las, mas elas conseguiram fugir. No começo elas chegaram e falaram assim, você está fechando já porque já é mais de seis horas? Eu falei, não, meu esposo está na próxima loja e daqui a pouco ele vem para fechar. Ela falou, você está de casa? Daí depois que eu respondi, não, ele vai pegar eu aqui que ele está na outra loja lá. Aí a hora que eu fui para lá, ela falou, vê esse tenso aqui para mim. A hora que eu fui ver o tenso, ela me empurrou lá para os fundos da loja e já a outra estava no caixa, já mexeu em tudo. Eu quis voltar, daí ela empurrou com tudo e bateu a porta dos fundos, bateu com bastante força. E eu daí eu pensei assim, tinha faca, tinha umas facas, ela viu ainda em cima da mesa. Ela falou, fica quieta que nós estamos armados, se você abrir a boca nós vamos te matar. E bateu a porta, né? E eu saí pelos fundos, abri a porta devagarzinho, saí pelos fundos na loja do vizinho e corri na próxima loja que é dele, né? E daí para ele vir socorrer, ele veio correndo e agarrou ainda as três lá dentro da loja. E daí, né, pegou as três e tentou segurar, mas não conseguiu. E a sorte dele ainda estava passando na hora a polícia, né? Daí ele chamou a polícia e já agarrado na outra, as outras finalizaram. Daí roubaram várias coisas da loja, coisas pequenas. Tipo, corrente, bijuteria, óculos, carteira, dinheiro. Pegaram todo o pote de moedas, celular. E daí o problema é que eu estou muito assustada, né? Essas meninas são conhecidas lá, não sei se... Então, eu, assim, não é, me estranha aquele rosto, mas freguesa minha não é. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal passava pelo local na hora e abordou uma das envolvidas que confessou o roubo. Aqui desandando, com as meninas que fez os negócios, já estavam trabalhando na Bela Fácil. Como é que aconteceu? Eu fui lá no centro e a gente se encontrou dentro do ônibus. Daí ela falou assim, pô, ali que eu vou comprar um tênis pro meu marido. Daí ela chegou lá, ela falou que ia fazer um assalto. Daí ela falou que fecha a porta, não sei o que. E eu fechei, porque era tudo bom, não foi isso. Mas você, as meninas não estavam armadas, né? Não. Ficou assim, um raro só. Só, só falou que era pra falar que eu estava armado. Vocês conseguiram levar alguma coisa? Acho que levou umas bijuteria, que a Mia falou lá, nem vi. Na Bela Fácil da Ninho Kennedy ou do centro? Você não vai falar que eu trabalhava na Bela Fácil, não, hein? Minha patroa já foi assustada, porque já vai morrer. Trabalhava nas duas vezes. Mas essas meninas, você conhece de onde? Não, a polícia está lá no centro. Ela acabou presa e possibilitou a identificação das outras duas acusadas. Todas são conhecidas do meio policial. Exatamente, a gente foi acionado pra verificar a situação de três mulheres que estariam roubando o estabelecimento. E a gente deslocou o local e quando chegamos, deparamos com a Polícia Rodoviária Federal. Eles acabaram detendo uma das mulheres. As demais conseguiram fugir. A gente realizou o patrulhamento, porém as demais a gente não conseguiu localizar. As meninas ali, elas são, parece que meio que conhecidas do meio policial, isso? É, os policiais já conhecem as três, pelo que a foi detida, passou, parece que todas são conhecidas já. Agora encaminhadas à DP aí, qual que é a providência cabida? A gente encaminha pra delegacia, aí agora cabe à Polícia Civil os procedimentos. A orientação ali da Polícia Militar é que, como no caso ali, o rapaz reagiu ali, tentou até segurar uma das meninas ali, na verdade segurou. A orientação da Polícia Militar é nunca reagir ali, porque não sabe se a pessoa realmente está armada ou não, pode acontecer aí um desastre. Exatamente, a Polícia Militar orienta pra que toda situação não reaja, em hipótese alguma, apenas deixe passar e repasse as informações o mais rápido possível pro 190, mas reação em hipótese alguma.